Fala galera, vocês estão no canal... Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje Quero bater um papo com vocês sobre esses caras Chatos pra caralho, chato pra caralho Vocês são chatos pra caralho Que tem invadido o meu canal aí, sei lá Onde a gente faz vídeos sobre o meu canal Nessas minhas opiniões polêmicas Hoje em dia você não pode falar uma vírgula Fazer uma ponderação sobre qualquer coisa que seja Que a pessoa não concorde Que o cara vira o demônio nos comentários Isso tem acontecido com frequência Eu sempre faço questão de ler os comentários aqui do canal Mas é muito chato você ver esses caras E geralmente os caras não tem nenhuma argumentação Eles só estão falando ali besteira por falar besteira Não acompanham o canal e tal O que aconteceu foi que no vídeo do Kenna, a menina guerreira Eu comprei o jogo Comprei o jogo, não recebi o jogo Não faço parte da branquitude Não recebi antecipado Comprei o jogo, baixei, instalei E fui jogar E como todo jogo que eu jogo Eu estou fazendo um test drive ali Um teste pra ver se eu vou continuar jogando aquele jogo Se aquele jogo ali me agrada o suficiente Pra eu poder gastar o meu tempo com ele Se não vou fazer alguma coisa mais importante Do que ficar jogando aquele jogo ali Alguma coisa que vai me agradar mais E durante o jogo eu percebi Que isso vem acontecendo em vários jogos Problema de movimentação dos personagens Acaba afetando a jogabilidade Só que no Kenna eu percebi que a coisa Pior, assim, me atrapalhou Nada que vá fazer eu deixar de jogar Eu quero jogar Acredito que dificilmente eles vão consertar isso Não sei se é uma característica do jogo Mas me parece alguma coisa que ficou Que os caras tiveram pouco cuidado de fazer Eu vi muita gente reclamando assim Não, esse é o delay do controle Teve gente que falou que os caras estão botando o delay Porque É... Por causa de... Pra facilitar o jogo de GeForce Now Via stream Cara, um monte de doideira E gente reclamando Só por reclamar Falando assim Porra, cara Só esse cara reclamou Do game, né Toda branquitude fez vídeo E não reclamou de nada Os caras não reclamaram nem do Watch Dogs Legion Os caras não reclamaram nem do Jacaré Rosa Então não espere que esses caras Vão passar alguma... Alguma... Situação real pra vocês É... O jogo é bacana Eu ainda não continuei pra ver Dei minhas primeiras impressões ali Ó, bacana A... A... O gráfico é excelente A jogabilidade Me parece bem simples ali Você vai resolver os puzzles e tal Não sei se isso melhora Ao longo do jogo As vozes estão incríveis As animações estão incríveis Parece um... Um filme da Disney aí Da Pixar Mas a jogabilidade eu achei O controle do jogador Da personagem eu achei ruim E o que acontece ali, né Teve muita gente falando do delay Que eu não joguei no fio e tal O que acontece ali, cara Você tem um botão analógico, né Você tem um... Uma... Uma manete analógica Pra você controlar o personagem Quando você usa o... Analógico Você tem uma área Em que aquele... Que a... A... O controle responde O comando responde O que acontece no Kena Você tem uma resposta digital Pra um comando analógico Você... Quando você vai colocando Analógico pra frente É pro personagem Andando devagar Até ele chegar Numa velocidade Ele chega Na velocidade máxima Isso acontece com perfeição Em jogos como The Last of Us Days Gone Também é muito bem feito Em relação a isso No Kena é o seguinte Você bota pra frente E até uma determinada parte Do analógico A bonequinha anda Numa velocidade Que parece que ela tá Sei lá Tá... Tá se arrastando, né E a partir da metade Do analógico ali Ela corre E o que acontece? Você tem dois... Dois estágios, né De corrida ali Tem três quando você aperta O L3 Aí ela corre Mas você coloca pra frente Ela anda até a metade Muito devagar E depois você bota pra frente Ela anda Mais rápido, né Ela dá um Cooper E o que acontece? Toda vez que você Bota o direcional Pra frente todo Fala assim Não, nesse momento aqui Eu quero correr Não quero andar Você vai lá e bota o direcional Pra frente inteiro Ela anda Primeiro, lento E depois ela corre Então você tem a sensação De ter um delay ali Acho que os caras Podem corrigir essa Porra, pode corrigir Eu achei ruim Me atrapalhou Eu esperava que fosse Uma coisa mais fluida E eu também notei Um pequeno delay No pulo Mas eu acho que Isso é só Deixa eu fechar aqui O Discord que está aberto Eu acho que isso é só A impressão Você aperta o botão O boneco demora um pouquinho Pra pular Não me atrapalhou tanto O pulo Foi mais o andar Do personagem Agora Qual é o problema De você pegar um jogo Que custa 200 reais E você fazer Ponderações Nesse jogo As pessoas não recebem Os jogos de graça Eu não recebi Os jogos de graça E eu estou passando Aqui para as pessoas Falar assim Você vai comprar Esse jogo aqui Principalmente se você For comprar no Playstation Que o jogo custa 200 reais E não tem reembolso Muitas vezes você está achando Que o jogo é incrível Perfeito Porque o cara está falando Que é isso tudo Não A jogabilidade é maravilhosa E tal Chega ali uma coisa Que irrita o cara Então eu acho Que eu tenho que Ponderar e pontuar Tudo aquilo Que eu achei bom E que eu achei ruim Qual é o problema disso As pessoas não aceitam Que você faça Nenhuma ponderada Não coloque nenhum pontinho Ali Isso daqui Observação A jogabilidade Tem um delay No controle Que eu acho Que os caras Poderiam corrigir Por que eles não Corrigem essa porra Porque ninguém reclama Porque ninguém reclama Está perfeito Não está perfeito Está aceitável Dá para você jogar Mas poderia ser muito melhor Só que ninguém Reclama Ninguém fala nada Quem testa É sempre a maior perfeição O cara te dá hot dogs Para testar Você fala Cara está perfeito O cara dá o Assassin's Creed Para o nego testar Não está perfeito Dá o Age of Empires Para os caras testarem Não está perfeito Está incrível Remeteu a minha infância Então para a empresa Está bom A galera está respondendo bem Está tudo bem Toda vez que você Vai comprar alguma coisa Você analisa aquilo ali Se você for comprar um carro Você vai fazer um test drive No carro Você não vai chegar na loja Ver o carro e comprar Não Eu quero aquele carro ali A não ser que seja Um super carro Mesmo assim Você vai analisar O preço do carro Você vai fazer um estudo Se vale a pena Comprar o carro ou não Então você entra no carro Aí você está lá Vou comprar um carro usado Aí você entra no carro E fala assim Porra cara Estou ouvindo um barulhinho Ali atrás Está batendo ali atrás Está batendo a mala Será que esse carro Foi batido Ou a embreagem está dura Sei lá Você vê se o estofado Está bom Está rasgado Está morfado Então você faz a análise Das coisas que você vai comprar E eu acho bem justo O que eu faço aqui Porque eu não sou desonesto Em nenhum momento Tudo que eu falo Eu falo assim Isso aqui está maneiro Isso aqui está ruim Acabou Só que as pessoas Não querem aceitar Mais absolutamente nada Que vá contra elas Então quer dizer Você vai fazer um review De alguma coisa Você vai analisar alguma coisa Você tem que ficar pisando em ovos Porque as pessoas Não conseguem aceitar Uma simples opinião Quando eu coloco o jogo aqui É para você ver o jogo E você tirar suas conclusões Sem tentar induzir você a nada Sem falar para você Que o Fenix Rising É incrível Que eu estou gostando Se eu não estiver gostando do jogo Eu vou falar Não estou gostando Eu gostei do jogo Só que tinha esse problema Ali na jogabilidade No controle do jogo Qual o problema? Qual o problema? Cara, vocês são muito chatos Esses caras são muito chatos E esses caras estão aí Sei lá É porque no canal Dos outros caras Esse cara tem tanta visualização Que ele nem vê Você bota o comentário lá E foda-se Entendeu? Então o problema é teu Do que você está escrevendo Você está só perdendo tempo Escrevendo ali Eu faço questão aqui Ainda faço questão Hoje em dia De ler quase todos os comentários Que eu boto no vídeo Só que eu só me deparo Com bizarrice, cara Com o nego bizarro Tem coisas que eu já olho O cara com aquele avatar japonês E eu falo Cara, ela vem merda É difícil Aí o cara não sabe escrever O cara não argumenta nada E muitas vezes Os caras fazem uns textos Assim grandes Sem nenhum sentido Falando Porra Uma porrada de besteira Não dá para entender Da onde saem essas pessoas Não dá para entender Eu acho que eu vou começar A simplesmente ignorar E bloquear Mas pega ali E bloqueia Essa porra Está falando merda O nego já sai do canal Toda vez que eu posto Alguma coisa aqui no canal Seja no canal Do Youtube Seja no No Twitter Seja no 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 Instagram As pessoas parecem que ficam Com raiva Se eu posto uma porra Sei lá Na praia Feliz Eu perco 100 seguidores Se eu posto Uma porra De política Lá Zoando Cara Perco o seguidor No Instagram Também Se eu recebo Uma placa Aqui Caralho Recebi uma placa Caralho É vendida Não sei o que Porra É Vou sair do canal O cara ficou com raiva Cara Caralho Qual o problema De vocês Maluco Qual o problema De vocês Aí os caras Vêm e falam Porra Baltar é amargo Baltar não gosta De nada Baltar Pô Você que está Com problema Cara Procura um tratamento E vocês Sei lá Está cheio de psicólogo Grátis Atendendo Os outros Por causa da pandemia Você vai lá e fala Que você Pô Sou um cara Que não respeita Opiniões Esse é o meu problema Psicólogo Dá um jeito em mim Porque eu acho Que eu estou ficando louco Então é isso aí Que eu tinha que falar Sobre o Kenna Eu achei Bacana O jogo Quero continuar Me lembrou Um pouquinho Me lembrou Um pouco Zelda Mas também Me lembrou Um pouquinho O Remy Remy Acho que era Remy O jogo do Do PC também Do bonequinho Que grita É que era A cópia Do Last Guardian O Last Guardian Do PCista Mas acho que saiu Para outros Acho que é Remy Não lembro É bem maneiro o jogo Até Um jogo de puzzle Assim me lembrou Um pouco Porque ele é até Mais aberto Do que o Kenna Não sei se vai ficar O jogo fica mais aberto Eu achei interessante Gostei ali Do esquema De coletar os 3K Mas não sei Se isso pode ficar Ficar enjoativo Ao longo da jornada Falaram que são Cerca de 12 horas Eu ainda não sei Mas eu prefiro Que seja 12 horas De um jogo bacana De um jogo Que vai te prender Durante essas 12 horas De um jogo Que vai fazer você Se recordar De alguns momentos Antes de se lembrar Do personagem Do que você jogar Esses jogos aí Que você terminou E você não sabe Nem quem é Uma semana depois Você não lembra O nome do personagem Não lembra quem era O inimigo Não lembra de nada Então pessoal É isso aí Não seja chato Não seja um mala Não fique enchendo O saco dos outros Aceite opiniões Mas ele fala Pô Balta Você não gostou Da jogabilidade Não eu gostei Achei que Ficou maneiro Essa porra Caralho Qual é o problema De você discordar Não tem problema nenhum Em nenhum momento Eu falei que a porra Em nenhum momento Eu fui injusto Dificilmente eu sou Com o jogo Dificilmente eu sou Eu sempre faço As minhas ponderações Ali E tal E é isso aí Tamo junto Um grande abraço A nós E até a próxima Fui Amanhã Deve ter FIFA Aqui no canal Vamos ver Fui